Estamos de volta com o Vale Urgente. Hoje pela manhã eu estive com o prefeito de São José dos Campos, Carninhos Almeida. E nós abordamos aquela questão dos alvarás para os condutores escolares. O transporte escolar, né? E aumenta ou não, vai ter um projeto hoje para ser votado na Câmara Municipal. Tem um grupo que não quer que o projeto seja votado. Vamos ouvir o que diz aqui o prefeito, se ele é contra ou é a favor ampliar essa lei. Ou melhorar ou fazer uma retificação nessa lei. Eu acho que a Câmara tem todas as condições de decidir isso. Nós vamos fornecer todas as informações que eles precisarem da Secretaria de Educação, da Secretaria de Transporte. Acho que é importante fazer isso com bastante critério, verificar o número de alunos que nós temos hoje. O número de alunos que nós tínhamos na época que foi criada a atual lei. E acho que dessa forma é possível fazer uma ampliação dentro do razoável para que a gente possa atender melhor a população. Você sabe, Tony, que a Prefeitura, inclusive, também contrata serviço de transporte escolar. E nós estamos fazendo um esforço para atender mais estudantes. Lá no bairro dos Freitas já conseguimos atender 162 crianças que não eram atendidas. Então, esse serviço é um serviço muito importante para a cidade. Para a Prefeitura, que contrata, mas também para os pais e alunos de escolas particulares que utilizam o transporte escolar. Vejo que o senhor é favorável ao aumento de vantos. Eu sou favorável. Acho que a Câmara pode verificar com cautela, com critério, qual o número. Então, essa é uma questão que eu acho que, inclusive, deve passar por uma avaliação técnica. E partir, inclusive, desse ponto que eu te falei. Qual o número de alunos que nós temos hoje. Quantas escolas, como é que essas escolas são distribuídas pela cidade. E qual era a situação quando a lei foi criada. Se o prefeito é favorável, o secretário de transporte é favorável, os vereadores concordam. O que não aprova isso, então? É isso que nós vamos ver hoje na Câmara Municipal, logo mais na sessão que vai colocar em projeto, em votação, esse projeto aí. Os moradores da Vila Geni e também Vila Nunes, da cidade de Lorena, reclamam do lixo, buraco, pela cidade toda. E principalmente nesse bairro aí. Segundo eles, não só o bairro está abandonado, como também toda a cidade. Vamos acompanhar a reclamação aqui a respeito do buraco e lixo do nosso telespectador. Põe as imagens e vamos ouvir o que ele disse. O problema do nosso bairro é problema de buracos. Eu acho que a prefeitura deveria tomar a providência. Que, inclusive, o dinheiro que vão gastar com carros para dar para cada vereador, deveria arrumar a situação dos bairros, inclusive o meu. Então, cratera, assim, buraco na rua, não deixa de estragar o veículo da gente, né? O pessoal do bairro aqui está querendo fazer uma vacinada para retomar uma providência. Na ferrovia, que tem uma valeta ali, o pessoal joga lixo. A prefeitura recolhe, mas joga lixo, problemas de rato, tudo isso. Não podemos culpar a prefeitura, viu, telespectador? Sabe por quê? Quem joga o lixo é a população. Fica muito fácil. Ah, joga ali, que depois a gente baixa o cacete lá na prefeitura, a prefeitura vai lá e limpa. Tem que ter critério. Vocês têm que estar em sintonia. Porque o problema do lixo, a responsabilidade é de vocês, viu? Bom, está na linha para falar comigo o Luiz Fernando Romeiro, chefe de gabinete. Luiz, boa tarde. Alô, Luiz, boa tarde. Está me ouvindo, Luiz? O chefe de gabinete está na escuta aí para falar comigo? Alô? Luiz, fala para mim. Obrigado aí pela atenção. Eu entendo que a questão do lixo é uma questão aí de educação da população. Se eles jogam o lixo, fazer o quê? Aí não podemos ficar culpando a prefeitura. Quem jogou o lixo? Vocês não chamaram a prefeitura na hora que foram jogar o lixo. Joga, depois nós baixamos o pau na prefeitura. Está errado isso daí. Mas a questão dos buracos, o que dá para fazer? Consegue me ouvir aí, Luiz? Acho que estamos com problema. Tá. Então depois a gente fala com o Luiz aí, depois o Pardi vai lá e grava com ele. Novamente vamos abordar a falência da empresa COPE, urbanizadora. Porém, nós vamos agora tentar ouvir o outro lado da empresa. A empresa, no primeiro momento eu entendi que a empresa não ia pagar, teria sumido. E aí hoje, ontem, me ligou aqui o advogado da empresa, o Willis Menezes, dizendo, Tony, nós estamos aqui. Não fugimos não. Então, às vezes o sindicato que não quis falar com a gente aqui, fica jogando lenha na fogueira. Nós levantamos, eu falei para vocês. E aqui está o Willis Menezes. Eu não sei se ele já está pronto para falar comigo. Prometeu falar com a gente aqui, advogado da empresa. Dr. Willis, explica para a gente aí, como é que fica a situação desses trabalhadores. Eu não sei se incentivados pelo sindicato ou não. Eu disse que quando eu entrasse no circuito, eu iria apurar e ouvir os dois lados. E aqui está o advogado por telefone, o Willis Menezes. Explica para a gente o que aconteceu. Caro Tony, prazer em falar contigo e com os ouvintes do seu programa. O que houve? Explica para a gente. A empresa passou por alguns problemas financeiros no final de 2012. Mas é uma empresa de 30 anos de mercado. É uma empresa séria. E vinha cumprindo rigorosamente os seus compromissos. Tanto com as prefeituras, que eram as contratantes, quanto com seus funcionários. Nós tivemos o problema da saúde do proprietário da empresa. E que teve que submeter a cirurgia de urgência no último sábado. E em face disso, nós tivemos também bloqueios judiciais solicitados pelo sindicato da categoria, beneficiando um único funcionário. Na oportunidade foi esclarecido... Espera um pouquinho aí, deixa eu entender aqui. Então o dinheiro foi bloqueado por o sindicato que pediu o bloqueio, é isso? O sindicato pediu o bloqueio de parte dos valores que estavam lá, que culminou com essa rescisão dos contratos que a gente mantinha junto com a prefeitura. E agora o sindicato cobra porque a empresa não pagou? Cobra também. É bom se alientar, Tony, que os funcionários terão todos os seus direitos garantidos. Nós temos dinheiro ainda de serviços prestados, tanto para a prefeitura de São José quanto de Jacareí. E todos os valores desses trabalhadores serão rigorosamente respeitados e serão pagos. Vocês não fugiram como disseram aqui, que a empresa tinha sumido, desaparecido, trancado as portas. E olha, dane-se os trabalhadores. Isso é mentira, então? Isso é absolutamente mentira, é uma inverdade. Eu estive pessoalmente na sede do sindicato, disponibilizei a sede da empresa em São José dos Campos, em Jacareí. Disponibilizei carros com motoristas, telefones, secretárias, para que eles pudessem dar atendimento a todos os trabalhadores. Me prontifiquei ainda a comparecer junto com eles, junto aos secretários municipais de educação, para que a gente buscasse uma alternativa, uma solução que fosse bom, principalmente para os trabalhadores. Só para finalizar, Willis, os funcionários vão receber aí os seus valores? Os funcionários irão receber o salário de fevereiro, que é a única verba que está atrasada hoje, é o salário de fevereiro. E por consequência dessa rescisão dos contratos com as prefeituras, eles também irão receber as verbas rescisórias deles. Muito obrigado ao advogado da empresa. E eu falei para vocês, aqui é assim, aqui a gente não fica entrando no barulho dos outros. A gente coloca no ar e depois eu disse, vou buscar resposta. Aonde disseram que tinha desaparecido, eu falei, eu vou buscar e vou trazer aqui. Aí está a resposta que eu prometi para vocês. Vou para o intervalo, volto já.